Vou te adorar Eu sei que o Senhor já lembrou de mim Quando morreu naquela cruz E foi por me amar E foi pra me salvar É por isso hoje estou aqui Não posso pensar que esse é meu fim Pois um preço caro pagou por mim Eu quero te agradecer Olha o quanto eu viver Te amo demais Só tua prevença me faz Viver em paz Estou aqui Não quero mais te deixar Vou te adorar Te amo demais Só tua prevença me faz Viver em paz Eu sou aqui Não quero mais te deixar Eu vou pra sempre te adorar Não posso pensar que esse é meu fim Pois um preço caro pagou por mim Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Enquanto eu viver Eu te amo demais Só tua prevença me faz Viver em paz Estou aqui Estou aqui Não quero mais te deliciar Eu vou pra sempre te adorar Adorarei a ti Adorarei a ti Meu rei Tu és meu rei Oh meu rei Te amo demais Te amo demais Só tua prevença me faz Viver em paz Viver em paz Estou aqui Não quero mais te deliciar Eu vou pra sempre te adorar Eu vou pra sempre te adorar Eu vou pra sempre te adorar Eu vou te adorar Eu vou te adorar Aleluia Aparrem nessa noite Aleluia